Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, e reage em mim, estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez, tenta me reconhecer no temporal, me espera, tenta não se acostumar Eu volto já, me espera, eu que tanto me perdi, em sanches ilusões, ideias de mim Não me esquece, de quem eu sou, e quanto devo a você, tenta me reconhecer no temporal, me espera Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera Me perdi em sanches ilusões Me perdi em sanches ilusões Me perdi em sanches ilusões